Avancemos para uma outra região, no caso o Fogo, vamos conferir os resultados da oitava jornada. Valência 0, Botafogo 3, Juventude 0, Grito Povo 1, o Desportivo ganhou o Spartak 1 a 0, o Vulcânico goleou no Pincha 4 a 1 e houve empate a duas bolas entre ABC de Patim e Académica. O Botafogo é cada vez mais líder do campeonato da Ilha do Vulcão. Os alvinegros ganharam Valência por 3 a 0 e cavaram um fosso de sete pontos em relação ao segundo lugar. Encontro entre o primeiro e o oitavo classificado, a entrada para a penúltima jornada da primeira volta. O Botafogo entrou melhor e a fechar o primeiro quarto de hora. Vítor abre o ativo no campo de São Lourenço, assistência de cá para o primeiro golo do avançado alvinegro no jogo. A passagem da meia hora, Vítor bisa na partida e dobra a vantagem do Botafogo no marcador. 2 a 0 para os comandados de Danilo Diniz. A cinco minutos do intervalo, o melhor marcador do regional e leva a contagem para 3 a 0. Décimo golo de cá no campeonato. A fechar a primeira parte, o Valência fica reduzido a 10 jogadores. Expulsão de João Zona em cima do minuto 45. Na segunda parte, a jogar com mais um, o Botafogo desperdiça várias situações para dilatar o resultado, que se manteve em 3 a 0. Segunda vitória seguida para o líder do campeonato, que beneficiou da derrota do Nopincha e do empate da Académica para reforçar o primeiro lugar. Já o Valência soma a segunda derrota consecutiva e cai para o penúltimo lugar do campeonato.